Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês o que acontece em nosso cérebro quando sentimos raiva. A raiva é um sentimento de protesto que as pessoas demonstram quando sentem-se, sobretudo, ameaçadas. Os gatilhos que fazem disparar a raiva são diferentes para cada um de nós, da mesma forma que a intensidade também é variável de um sujeito para o outro. Mas a grande verdade é que por motivos diferentes, com muita ou pouca intensidade, todos nós, sem exceção, sentimos raiva. Mas o que realmente acontece em nosso cérebro quando estamos enfurecidos? A amígdala, uma região do cérebro que faz parte do nosso sistema límbico responsável pelas nossas emoções, é um importante centro regulador dos nossos comportamentos sexuais, dos nossos comportamentos agressivos, das respostas emocionais e também da reatividade a estímulos biologicamente relevantes. Quando identificamos, através dos nossos sentidos, qualquer gatilho que desperte a raiva, a amígdala imediatamente é acionada. A amígdala, por sua vez, ativa o hipotálamo, região responsável por ligar o nosso sistema nervoso ao nosso sistema endócrino, sintetizando a secreção de neuro-hormônios. O hipotálamo, então, através da descarga do hormônio liberador de corticotrofina, estimula a glândula pituitária, também conhecida como hipófise. A partir disso, as glândulas suprarrenais entram em ação através do hormônio adrenocorticotrófico, secretando os hormônios relacionados ao estresse, como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. O excesso do hormônio do cortisol circulante em nossa corrente sanguínea diminui os níveis de serotonina e suprime as atividades no nosso córtex pré-frontal e no hipocampo. Desta forma, consequentemente, a supressão da atividade em nosso córtex pré-frontal impede que sejamos capazes de realizar um melhor julgamento nesta circunstância, reduzindo consideravelmente as chances de tomarmos boas decisões. E, cocomitantemente, a atividade suprimida em nosso hipocampo enfraquece a nossa memória de curto prazo, limitando a nossa capacidade de criação adequada de novas memórias. Algumas pesquisas recentes apontam que o tempo médio da resposta neurológica do nosso corpo para a raiva leva menos de dois segundos. É por isso que recomenda-se sempre contar até dez quando somos tomados por esse avassalador sentimento. Você imaginava que a raiva para ocorrer disparava tantos eventos assim em seu cérebro? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!